Tchupa aí, agora foi Ô cuspidor, vai Tomar no Zoi Bicho chato, tá, mano, na moral Paca, mais chato que o cuspidor É essa bola desse personagem meu, mano Ô caramba, ela tá preso no carro Meu cagalgarina Aí entramos, entramos É na área recida, tá pra entrar Cosp, agora, cosp Vai lá, tu se consegue Cadê a física, Garena? Só não tô achando da hora a quantidade de madeira Você tá com 101 madeira agora, mano Por que minha placa de vídeo não tem um negocinho pra gravar, mano Na moral, mano O Jota não tá perdoando ninguém O Jota não perdoa ninguém Principalmente a sua avó, né, mano Pelo buraco pode vir até de muleta Mano, nossa, rapaz, não tem que te ouvir muito bom, mano Nesses caras, mano Ó, nós tão falando o negócio de dar, mano Você já, você falou que deu muito, carai Ah, agora só falta eu dar Ih, mano, pô, só faltou, só faltou Só falta você dar agora, ô David Só faltou risco, mano Pô, fechar o esquadro Não, todo mundo deu E só faltou o David De dar, mano Lá ele, vixe Dentro do quarto Os vidros fechados E nós três Tomando banho Pelado Lá ele Mil vezes Vixe Lá ele, mano Lá ele, vixe